Eita pessoal, hoje a gente vai cozinhar umas espigas de milho aqui, vamos pegar também uma melancia ali na roça, só no jeito hoje. Hoje a gente tirou uma folgazinha aqui do trabalho. Descansando um pouquinho, eu olhando para os legumes, para concentrar a cabeça, para melhorar o pensamento, vir mais alegria para a gente, que a gente em casa fica pensando é uma coisa, pensa no outro, no roçal a gente distrai mais, pensando no roçal, nos legumes, que rende os legumes tudo ver, terra tudo molhada, é bom demais, comer um milho cozido, a riqueza da gente é essa. E eu peço a cada um de vocês que ainda não é inscrito no nosso canal e gosta de vídeo da roça, já se inscreve no nosso canal, é muito importante para a gente, deixa um joinha, comenta de qual cidade você está assistindo nosso canal e não esquece de deixar um joinha nem de se inscrever, tá bom? É onde a gente mais fica, a gente não dá nem vontade de ir para casa, só vamos porque tem que, afinal, ir almoçar, né? Almoçar em casa. A gente sai daqui duas horas, doze e meia, três horas às vezes. Quando a gente faz alguma comida aqui, a gente sai mais tarde. Acho bom demais no roçal, porque tem dois meninos que eu e Rui criados no roçal, trabalhando, tanto que quando a alegria é tão grande, que o meu pai não representava no roçal, todo abonecado, cheio de rumo, tudo bagiado e eu corria meia légua e carinhão dava no roçal toitinho, nos roçal toitinho, então nós é para ensaiar muito. Era três irmãos, homens, e o meu pai era quatro homens, nós trabalhava para ensaiar muito, nós quase. As meninas não, as meninas viviam em casa que o papai queria botar tudo para trabalhar. Eu disse, não, deixa essa ajuda na mãe e nós vamos resolver o roçal, vamos trabalhar nós mesmos, arrumando para o roçal. Eu trabalhava de meia, plantava de meia. E para dar as coisas era de meia, e para dar, assim, para plantar, para apanhar, quebrar o meio todo para o carro, nós não dava, não. Então, achamos isso agora que veio dar essa saia de graça para a gente trabalhar. O tempo que eu quisesse trabalhar, eu fiquei para trabalhar, mas os outros só de meia. É, só esse mesmo que deixou a gente trabalhar sem pedir a meia, né? Mas os outros pediam até o sapato, na verdade, né? O outro deixou o carro sair meia. É. Para dar de meia, o carro não queria estar até a meia perto. É. Mas é isso, o melhor lugar que a gente acha de ficar é na roça aqui. Aí tirar um descansozinho, trouxemos uma redinha também, aí é bom demais passar um tempinho aqui. Agora estamos mais felizes que estamos ficando, porque o peixe está aumentando, aí que vem, olha a batedeira dele, estamos crescendo agora com muita água, aí os peixes estão aumentando, crescendo agora. Agora vai ficar bonito, né? Agora a gente pega um peixinho para comer. É, quando tiver mais peixe ali, a gente vai olhar. A batedeira é dói. A batedeira a gente chega perto e já está para ouvir, né? É, a batedeira, a gente chega de manhã doendo e vai lá para dentro da água. É, a gente está ouvindo ali mesmo. É. Acho que o outro açude pode descer, mas talvez tenha sangrado. É, se tiver sangrado, pronto. Agora sobe e vira a água. Aí sobe a água e vem o peixe tirar também para mim. É. Sobe essa agora, já. Agora está bom. Vamos pegar aqui a melancia, enquanto está fria ainda. É, o feijão está todo bonito, viu? Tudo barriando. Isso barriando, pai. Graças a Deus, viu? Olha as bonecas que estão bonitas. O pé de quiabo já está produzindo, pai, olha. Já tem uns quiabinhos novos, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aqui, mano. Rapaz. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É pequenininha, mas está boa, né? Eu não abriu aqui, viu? Essa daí não abriu não. Porque a maioria estava abrindo tudinho. Olha aí. Estão olhadinhas, né? Uhum. Às vezes pode ter uma por aqui. Não tem muita coisa. e já arrumou vem até aqui né e não e não tá bonito né tudo limpinho né e olha só tudo limpinha né se não quer ser limpo e o pai tem uma pequena aí e as espigas tão bonita o tamanho dessa espiga o rapaz só o ouro e lá vai ela aqui na cacimba o irmãozinho aqui tá crescendo e olha como é que tem piaba aqui é cheio de piaba quando a água aumentar aqui é muita piaba viu pai acho que tem muita ali também é na outra cacimba lá de cima né é verdade viu o mato tá grande aqui mas tem outra cacimba aqui pessoal ó daqui é maior com certeza tem muita piaba aí dentro ó daqui é a funda que nasceu esse mato mas aqui ó dá pra ver que a água tá mais clara aí ó muita piabinha testar ela aqui né ó ó tá vidrando ó vidrando ó por isso que ela se abre tudinha ó ó bem vermelhinha madura bem madura bem madurinha ó rapaz isso aqui é bom demais quando tá assim né eu só abri Olha Deixa eu deixar trala, viu Aí Mas tá bonita, viu Bem vermelhinha Do jeito que ela tá aqui é bem docinha mesmo, viu Ela não cresceu muito não, pessoal Ficou pequenininha mesmo assim Ela não tem muita semente não Aqui é só no jeito, viu Aí Só o ouro, mano Isso aqui é bom demais Isso aqui é bom passar ali Bom demais A cimentela aqui a gente vai tirar pra plantar no verão Porque no verão ela não papoca tudinho, não A guarda no tronco, né Ela mantém mais Bem vermelhinha mesmo Isso aqui é boa E é bom, então, bom que ela tava sem a ideia de remédio É, isso aqui é bom pra saúde É, por um pouquinho É, por um pouquinho Mesmo assim Ela tem pouca semente Ela tem pouca semente É um padrão bem bom. Essa daqui que era pequena. As outras tinham tudo arrebentado, né? Só essa daqui que aguentou mais. Deixou amadurecer. A outra que tinha abrido, ela estava ainda verde. Estava bem branquinha. Aqui não estava vermelho desse jeito, não. Agora aqui está bonito demais. O vermelho. Quando eu vi, apesar de estar passando demais, não estava. Está não, né? O pai não gosta de melancia, irmão. Não gosta, hein, pai? Já adoro, porque o primeiro que eu gostava, a primeira vez. O charabão era verdinha. Eu sou. Não tinha amadure, eu comia a ver. É gostoso mesmo. Olha só, pessoal. Será que o pai gosta? Olha aí, ó. Enquanto eu comia um aqui, o pai já vai na segunda. Eu acho que essa daqui também vai, hein? Coloquei aqui água na panela já para ir fervendo. Para a gente cozinhar o milho. Está quase fervendo já. Vamos quebrar as espigas de milho. O fogo está um pouco devagar. Quando é assim no inverno, o fogo é preguiçoso, né? Para pegar, só se ter pegado. Porque não tem lenha resfriado, molhado. A gente deixa a lenha aqui, ela fica ainda um pouco úmida. Mas está bom. Está quase fervendo a água. Vamos ver. Quebrar logo as espigas de milho aqui. Vamos fazer a espiginha boa aqui para a gente comer conzida. Quebrar mais de sete espigas, não foi? A gente comer uma alça que é mais duraçada. E o tempo está ficando bonito. Vai chover cedo hoje, viu? Esse espigão está um bobo, viu? Fecha aí. Olha. Está ficando pendido, olha. Está aumentando já. Olha, os caroços crescem. Cresce bastante. Só no jeito, pessoal. Aqui está verdinho. Está verdinho, né? Sim. Daqui uns dez dias está boa, né? Tudinho. Não é da sua mãe, só gosta assim mesmo. É, a mãe só gosta assim mesmo. Para não ficar velho. É. Vou levar umas para ela. Leva umas para a mãe verdinha, né? E depois da pouco a foto mesmo, né? Aí. A mãe está mais verdinha. Está ótimo, velho. O caroço grande, né? Só no jeito, pessoal. Olha aí. Só o ouro. É bonito. Não. Para quem não é inscrito aí no canal, já se inscreve no nosso canal aí. Não esquece. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Coloca vídeo simples aqui da roça. E é isso. A água já está fervendo. Agora vou colocar aqui as espigas, né? Eu vou deixar essas duas aqui para a gente comer assado depois. Está mais durinha. Vou colocar aqui um pouquinho de sal, né? E uma dica para quem gosta de cozinhar milho. Coloca assim a palha. Quando ela estiver amarelinha, aí já está pronto o milho. O milho já está cozido. Aqui é um segredo da roça. A gente colocando assim a palha, ela está amarela e pronto. O milho já está cozido. É uma dica que sempre funciona. Enquanto o milho com umzinho, ó. Uma arredinha. O fogo agora pegou de jeito, viu pai? Vou fazer umas brasinhas aqui para assar as espigas de milho. Só um novo jeito, uma arredinha, pessoal. Bem fresquinha, né? Aqui dentro, frio, né? Uma das carilhas. Uma das carilhas de bala. Ela fica fria. Este dia também não esquenta. É bom demais. Aquele preste era quente demais. É. Faltava pegar fogo aqui dentro. E os passarinhos estão rasgando todinho, fazendo ninho. O pior que era, viu? Fazendo ninho do praxe. É. Isso era o dingue. Mas agora com a telha aí, tampadinha assim, está fresco demais aqui dentro, tá bom? Eu trabalhei muito. Primeiramente, foi uma casinha. Pequenininha, de momia, de teia. Aí, era o imprensado. A família ia aumentando. Fiquei pensando. Era a casa tão pequena. A casinha de tablet, pequenininha. Era dois vãos e uma cozinha assim. Aí, quando eu fui pro fim, eu disse que era muito pequeno. Falar as coisas, eu disse que na noite eu ia pegar e vou me mostrar. Falar um canto pra eu fazer na casa e vou fazer na outra casa. Pedi um chão pra eu fazer uma casinha maior. Aí, o dono da terra disse, só não lhe vendo o chão pra você fazer na casa, porque a terra riria um bocado de terra, a minha terra estava mais pouca. Ou um chão de casa eu vou lhe dar. Você faz a casa do tamanho que quiser. Aí, eu fui. Desenvolventei a outra, levantei a madeira pra lá, levei. Arrumei mais madeira e fiz a outra lá. Quando fiz, passando dois, três anos, arrumei madeira e fiz essa outra casa. Tirei, saí da segunda casa e fui pra outra. Fiz a outra e o primeiro foi grande. Essa casa que eu fiz lá, tampei dois quartos, um assado e uma cozinha. Trabalhei dia e noite lá. Três de noite e três dias em Carritinho. Dia e noite trabalhando. Sozinho e Deus. Pra tampar? Pra tampar de noite. O meu filho era bem pequenininho, era cinco filhos que eu tinha, tudo pequeno. Não me ajudava. A gente, tudo era pequeno. Eu acho que eu não era nascido ainda, né? Não, nem nascido. Aí eu fui, peguei, carregando, amassava um barro no corredor do dia, quando era três pra quatro horas, carregando o barro pra dentro de casa. Numa lata de gás, que primeiro vendia o gás numa lata. Ela comprava lata de gás, a gente abria e carregava o barro nela. Carreguei, botava dentro de casa e no monte de barro. Quando era de seis horas, começava a tampar. Fazia um fogo. As paredinhas desse jeito aqui, pessoal. Desse jeito, tampadinho. Aí tampei todinho, quatro, quatro noites, quatro dias. Pra tampar? Pra tampar, tampei todinho. Sozinho e Deus. Eu nunca gostei de estar perreando ninguém, acupando ninguém. Tá incomodando os outros. Eu digo, eu vou sofrer, mas vou fazer. Com sofrimento mesmo. Deus me deu caralho e saúde, eu fiz. Aí fiz essa outra, e agora com essa que eu vou inserir, agora que eu vou, graças a Deus, tô vivendo. Aí vou viver até o final do meu dia. Né? Porque eu fiz, mas a casa do meu filho, não sei. Os outros são casados, já tem a casinha deles. Então, o ruim que é espiritual, que vai precisar calo. Aí vai ficar na minha casa pra viver. Até no final que eles têm a vida também. Porque eu fiz, agradecer a Deus que eu fiz pra minha família. A minha felicidade, até tive muita felicidade, porque lá não tinha trabalho pra mim. Quando eu ia morar, fiz a casa em Ingo, fiquei morando, e apareceu o trabalho pra mim. Na fazenda em Goiá, passei cinco anos trabalhando na fazenda. Com a ajuda boa que Deus deu. Que o tempo tava meio ruim. E eu ter arrumado esse trabalhinho pra gente ir vivendo, né? Ir vivendo. Porque o negócio não é brincadeira, não. Pra você achar que um cara de filho, sem nada em casa, não é brincadeira, não. É verdade. Eu toda a vida gostei do meu filho, tudo bem. Eu nunca não deixo diante do meu filho. O meu filho, pra mim, tem a minha alegria quando tudo sai de tudo bom. Quando eu vejo um doente, eu acho que eu sei. Vivo com a minha mulher, nunca vivi com diferença como ela tá brigando com a minha mulher. Eu tenho o maior prazer que eu chegar em casa e ela tá alegre. E eu tá alegre, meus filhos também, tudo alegre. Não tem diferença, desavença com nenhum da família. A alegria minha é essa. Se eu chegar e ver uma pessoa treinando com a outra, ela tá triste. Ela tá doendo. Porque o meu coração, meu coração não sei se é bom ou se é ruim. Porque eu só fico com alegria quando eu vejo tudo calmo, tudo na paz. Porque eu vejo desavença pra mim, ah, tô doente. A doença maior que eu tenho na minha vida é esse calmo. Eu vejo a minha família tudo alegre, tudo contente, tudo de um jeito só, com saúde. Para mim é um prazer que eu tenho na minha vida, alegria maior que eu tenho. É mais fácil que eu mostrei, eu e a minha esposa mostrei tudo em sardinha, além comigo. E eu passar o dia sem comer, que eu, tanto com a minha família, é a alegria maior que eu tenho na minha vida. Eu, eu vou dizer uma coisa, eu nunca gostei de dizer as coisas com meus filhos, não vai tratar isso. Porque o que tiver dentro de casa, nós comemos e eu quero, quero a comer. Se não tiver, a gente não come, mas se tiver, é encher a barriga. Aí o negócio, tá com a barriga cheia. Quando eu não vejo comendo, eu já tô triste, eu tô doente, porque eu não come. A minha família é grande, mas nenhum dos meus filhos me deu trabalho. Nem trabalha a mãe dele também, porque não é menino pra ir pra festa, não é menino pra ir pra bodega, nem é menino pra fazer nada de errado, só faz a coisa boa. É trabalhar, fazer as coisas, não quer desavença com ninguém. E é assim que eu gosto, porque a família unida é que traz paz pra gente. E vou desunido, só traz desgosto pro pai e a mãe. E sendo tudo unido, trabalhando, ajudando, e tudo que tem em casa, é muito bom. Eu não sei tudo, me considero como pai, que não me dá trabalho, não tem família que só perde pra dar trabalho. É com confusão dentro de casa, e o meu não, que eles vivem em casa toda a vida, mas nós aqui, não é menino que viva roubando a sossego de ninguém. É só que é paz na nossa vida, e é assim que eu gosto. É verdade, pessoal, todo mundo se admira, porque a nossa família é numerosa, mas mesmo assim, graças a Deus, todo mundo foi, tudinho, os nossos irmãos aqui, os filhos do pai, né? Tudinho, foram obedientes, nunca fez coisa errada, sempre andou no caminho do bem, né? Isso é gratificante demais, porque sempre segui o exemplo do meu pai. Trabalhar, buscar o melhor, e sempre lutar pelos ideais de constituir uma família com amor, paz, né? Sempre foi assim. Isso é bonito demais, né, pai? Muita gente admira, porque a gente foi uma família, sempre uma família que nunca se envolveu com coisa errada. Isso é bom demais. Te agradeço muito a Deus, né? Meus pais, mesmo com pouco recurso, deram a melhor educação, né? O melhor exemplo de caminhar no caminho do bem, andar direito, né? Mesmo passando fome, não fazer coisa errada, nunca fizemos nada de errado. Preferia passar fome do que fazer alguma coisa de errado, ou fazer qualquer coisa que fosse. A gente agradece demais. Mas, Deus é bom o tempo todo, né? E sempre provei para os seus filhos. Para a gente viver na paz, é bom demais. Pois é, pessoal. A gente sempre morou em casinhas assim, em casinhas de type, né? Em casinhas simples. Meu pai fez muitas casinhas assim, nas fazendas, onde a gente ia trabalhar, né? Sempre fazia e desmanchar, fazia no outro canto, desmanchar, fazia no outro canto. Sempre foi assim. E quando eu não era pequeno, era mais difícil ainda que o pai era sozinho, né? Só para fazer tudo. Tirar aqui o milho, que o milho já cozinhou, viu? O milho tem um cheirinho bom já. E amarelinha. Cheiroso o milho cozido, viu? Bem quentinho. Enquanto o milho esfria aí, vou assar umas espiguinhas aqui, né? Tem muita brasa. Tirar aqui. Salou o jeito, ó. Tão boa. Olha aí. Tá mais verdinha essa daí. Tá muito bem quente, né? Quente, viu? Tá vendo? A gente já tem a mão grossa, pessoal, e por isso que aguenta assim, ó. Tem que ter a mão fininha, queima, né, pai? Não aguenta não. Porque é quente. Vamos assar assim, hein? É muito doce e um umedeço, viu? É doce. E aí, pessoal, vamos comer o milhozinho assado? Na roça? Só no jeito? Agora vamos experimentar um pedacinho de milho cozido. Também é muito bom. Verde assim é bom, né, pai? Esse milho é muito gostoso mesmo. Olha aí. É amarelinho. Milho sem agrotóxico, sem ser transgênico. Isso é bom demais. Manda um abraço para todos vocês que acompanham o nosso canal. Deus abençoe vocês todos e dê muita saúde e felicidade. Que agradeço que vocês acompanham o nosso canal. Muito contente, muita alegria na minha vida. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar sempre o nosso canal. Mandar um abraço aqui também para Valdete, mãe da Maria, e Alex, Alexandre, Laura, irmã Fernanda, sobrinhos Gabriel, Matias e Alana, que acompanham aqui todos o nosso canal. E mandar um abraço também para Vilma, em São Vicente, São Paulo, e sua filha Fabiana. E para Wagner Pimenta, muito obrigado a cada um de vocês. E Creus Aparecida também no Sarandi e Paraná. Muito obrigado a cada um de vocês, que a gente não falou o nome também, mas somos gratos aos 93, 94 mil quase que estão acompanhando o nosso canal. A gente manda um abraço e se sinta abraçado por nós. A gente é muito grato, pessoal, a cada um de vocês. Que Deus abençoe poderosamente mesmo a vida de cada um. E rumo aos 100 mil inscritos. Quem não for inscrito ainda, se inscreva aí no nosso canal. Tchau para todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Muito obrigado e felicidade para o nosso estudo. Vamos ficar por aqui, pessoal. Descansar um pouquinho, ficar deitado aqui. E a gente agradece a cada um de vocês. Até a próxima. Obrigado.